Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Queria mostrar para vocês hoje as extrusoras aqui. Eu tenho esses dois modelos da Bluestar e este outro modelo aqui que... Acho que é da China. Mas eu queria mostrar para vocês a diferença e já vou direto ao assunto. Com certeza esta aqui é mais fácil de usar. Essa aqui tem suas vantagens sim, por causa das pontinhas que vem nela. Mas essa aqui é mais fácil de usar pelo sistema dela aqui de rosca. Então eu vou mostrar para vocês. E vou dar alguns exemplos aqui também do que elas são capazes de produzir. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente. Essa aqui, extrusora, como eu já falei, da Bluestar, é como eu faço a... Eu mais quis ela por causa dessa pontinha aqui para fazer as extreminhas. Que eu faço essas extreminhas aqui para aplicar nos laços. Dá para colar ela em aonde vocês quiserem com cola branca mesmo. Tipo, em caderno para decoração, quem trabalha com scrapbook, aonde vocês quiserem, tá? Com a cola instantânea, ela adere super bem. Mas eu, particularmente, eu uso para aplicar nos laços, nas flores, fazer decoração mais para este lado, assim, do artesanato. Então é como eu faço essas mini estrelinhas aqui. Eu mais quis esta extrusora por causa desta pontinha para fazer essas estrelinhas. Então eu uso essa biqueira aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aí saem esses tubos assim, os caninhos assim. E aí nas pontinhas, ó, fica já com esse formato. Eu venho com a lâmina que eu tirei do estilete. Eu encapei assim, ó, é uma lâmina de estilete. Eu encapei assim com EVA só para a minha proteção mesmo, para não me machucar. E aí eu tiro a pontinha que não tá boa, né? Depois que eu tiro da extrusora, eu coloco num lugar assim para secar, de um dia para o outro. Ou conforme o tempo, fica até dois dias para secar. Escolho aqui o espaço que eu quero, a grossura da estrelinha. E só aperto aqui, ó, e vou cortando. Olha que graça. Assim eu tenho as estrelinhas. E vou cortando, vou cortando, cortando, cortando várias até fazer tudo isso. Ó, é rapidinho. Depois que tu pega a prática, é bem rapidinho. Tenho todas essas aqui ainda para fazer. Para cortar. Essas aqui já estão secas. Eu já posso, ó, já estão bem durinhas. Eu já posso cortar elas. Aí então, nessa extrusora aqui da Bluestar, vem essa ponta. E todas essas aqui, ó, vem junto já quando a gente compra. Para fazer... Essa aqui dá para fazer chuveirinho, né? Dá para fazer graminha. Essas aqui, tu escolhe a espessura que tu quer. Dá para fazer cabelinho, dá para fazer de boneca, né? Dá para fazer os granulados. Esses granulados aqui, na verdade, eu não fiz com esses aqui. Eu fiz com essa. Mas dá para fazer com essa aqui também. Dá para fazer os granuladinhos, ó. Tem tudo isso aqui já que eu fiz. Esses granulados eu faço com sobra de material. Eu estou trabalhando, daí sobrou um pouquinho. Eu já vou ali, espicho. Coloco ali, né? Já espiro... Deixa secar. Dá uma secadinha e já... Corto com a tesourinha. Corto com essa tesourinha aqui. Cortando, cortando, cortando os tamanhos que eu quero. Então, é assim que eu faço. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. É muito legal. Aqui dá para fazer os chantilly, sorvetinho, chantilly dos cupcakes. Dá para fazer muita coisa. Vixe, tem coisinha aqui para... Olha que lindo esse também. Dá para fazer muita coisa. E... Essa aqui... Esse aqui eu usei para fazer o... Os lacinhos de outubro rosa. Até aqui ainda. Eu usei para fazer essa espessura para fazer... O aparelhinho, ó. Fica bem retinho. Com essa estrusora, vieram dez anéis. Eu não sei dizer agora para vocês quais foram os dez que vieram. Porque depois, avulso, eu comprei mais dez. Então, eu tenho todos esses aqui, ó. Só que como não tinha a tal da estrelinha... Daí, eu comprei o da Blue Star só por causa da estrelinha. Ó, mas vem todos esses aqui, ó. Tem essa estrelinha aqui. Tem essa estrelinha, mas é muito grande. E tem essa outra estrelinha aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Mas é muito grande também. Tem essas duas estrelinhas, mas elas são grandes. Olha a diferença. Não usei ainda, mas eu quero usar para ver como é que vai ficar. Vai ficar uma estrela bonita. Só que eu queria essa pequenininha aqui. Eu precisava dessa pequena aqui. Mas eu quero fazer ainda com essa grande aqui para ver como é que fica. Eu acho que vai ficar bonita também. Aí, eu uso delas. Eu vou agora botar uma... Vou botar aqui um... Para mostrar para vocês um pouquinho de biscuit dentro de cada uma. Para mostrar para vocês elas em funcionamento. Só deixa antes eu mostrar uma coisinha. Deixa eu me organizar aqui, senão eu não raciocino. Assim, ó. Com essa extrusora, eu já fiz os cabelinhos dessa boneca. Olha que linda. Porque daí os cabelinhos ficam todos do mesmo tamanho, ó. Fica padrão, entendeu? E esses risquinhos aqui, eu criei essa ferramentinha aqui, ó. São quatro alfinetes. Aí, eu fiz a tirinha. Se eu não me engano, foi até com esse mesmo aqui. Tu faz a tirinha. Aí, tu vem. Arranha aqui, ó. Enquanto a massa ainda está molhada, né. Arranha. E aí, torce. E aí, posiciona na bonequinha onde tu quer. O final aqui dá uma arrebentadinha para ficar os biquinhos. Ou gira para ficar o cachinho. Aí, é a gosto, ó. Assim, ficou minha bonequinha. Que graça, né? Com a extrusora. Não, aqui, ó. Também, ó. Para arranhar. Deixa eu se foca. Ó, para arranhar. Para ficar os cabelinhos. E também fiz essa outra ferramentinha aqui também. Que daí, quando tu quer um só. Se eu não me engano, essa aqui, eu fiz com essa aqui. Por isso que não está muito parelho. Mas eu quis fazer com essa aqui para ficar mais despenteadinha mesmo, ó. Ela não ficou tão parelinha. Ela ficou bonitinha, né? Olha que graça. E com a extrusora, usando o mesmo que eu uso para fazer o... Esse aqui, ó. O granulado. Eu fiz a tirinha do... Com essa extrusora aqui, com a... Os chuveirinhos, aquelas bolinhas lá. Os redondinhos. E aí, fica, né? A tirinha. E aí, vem enroscando, enroscando, enroscando. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Né? Aquele círculo que tu foi enroscando. E aí, depois tu vem com o cortador que tu quer. Que no caso, eu peguei o cortador formato de coração. Atrás, eu coloquei uma outra cor para dar o fundo. E corta do jeito que tu quer. Olha que lindo que ficou, ó. É um efeito bem legal. Então, essas duas cores eu consegui. Porque na hora de colocar o biscuit dentro da extrusora, eu já coloquei as duas cores junto. Eu misturei um pouquinho do rosa com azul. Coloquei junto dentro da extrusora. E fui girando, girando. E já foi saindo o caninho. Esse caninho aqui já foi saindo com essa mescla de cores. Então, daí eu só fui girando, girando, girando. E foi dando esse efeito aqui. Ó. Aí, depois eu só vim e apliquei um sorvetinho em cima. Ó os granuladinhos, que lindo. Então, são coisas que dá pra fazer. Olha que bonitinho que ficou. Aí, aqui depois dá pra botar... Aplique de laço. Dá pra botar... Dá pra fazer chaveiro. Dá pra fazer uma geladeira. Dá pra fazer... É... Botar já direto uma presilha aqui atrás. Uma boquinha de jacaré. Dá pra fazer bastante coisa. Então, agora eu vou fazer... Deixa eu deixar aqui pra vocês ficarem olhando. Então, eu separei alguns anéis aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então, aqui a gente já tem a estrelinha. Eu já tô com um pouco de massa separada aqui. Pra essa extrusora aqui, a dica é que a massa esteja bem úmida. Pra ficar fácil de apertar. Vou separar um pouquinho. Ó, ela tá bem úmida. A outra não tem problema. Porque a outra vocês vão ver que é muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, deixa a massa mais molinha possível. Eu já tinha amassado ela antes, tá? Então, não vou amassar muito agora pra gente não demorar. Aí, faz assim... Pra entrar ali dentro. Eu já tô com a estrelinha ali. Aqui é bem fácil, ó. É de rosca aqui. E a pecinha vai ali dentro, ó. É só encaixar. Ó, ela encaixa ali dentro. Tá pronto. Aí, rosquei aqui. Pode já colocar isso aqui tanto pela frente como por trás. Não tem diferença. Colocou aqui. Pode colocar também um óleozinho aqui dentro pra evitar que grude. A minha não tá grudando agora. E aí, é só apertar. Se a massa tiver muito dura, vai ter que fazer muita força. Ó. Já vai saindo. Ela é bem pesada. Eu tenho que apertar com as duas mãos. E aí, sai. Quanto mais molinha tiver a massa, mais fácil. Aí, depois de pronta, estica. Assim, ajeita todos os... Pega uma linha, né? Pega uma linha, né? Pra ter todo o ponto de alinhamento. Pra depois a estrelinha ficar retinha. Ajeita toda a massa. E posiciona lá num cantinho pra deixar secar. Vou fazer outra coisa agora pra mostrar pra vocês. Depois pra... Aí, depois de seca, ó. Eu tenho uma toda a mesma cor aqui. Ela vai ficar assim, bem firme. E aí, eu vou tirar essa ponta que não presta. Sempre porque a gente arrebenta pra tirar da... Da extrusora, né? E aí, vão sair as estrelinhas direitinho, ó. Tá? Então, as estrelinhas são assim. Aí, pra tirar agora... Deixa eu só tirar o que ficou lá dentro. É bem fácil limpar. Pode limpar com cotonete também. Bem fácil. Não gruda. Não fica... Grudado, ó. Lá dentro fica limpinho. Ó. Tá bem limpinho. Aí, aqui é onde gruda. Eu tiro com a própria massa. Ou se eu não tenho mais massa na mão, eu tiro com cotonete. Limpo. Tá. Eu não vou limpar agora. Eu só tô mostrando pra vocês. Mas, eu faço assim, tá? Ou limpa com cotonete. Ou tira, assim. Não tem problema. Pode até lavar embaixo da torneira. Não tem mistério. Vou usar esse outro aqui pra mostrar agora. Eu faço tipo um chantilly. Tá. Aí, eu vou botar um pouco menos. Ó. Opa, não encaixou direito. Peraí. Não tem problema. Eu vou botar aqui. Que bonitinho. Aí pode fazer, né? O sorvetinho. Ó. Ajeita direitinho, né? Vou colocar. E faz. Usa a sua imaginação. Vai fazer muita coisa. Deixa eu fazer agora com a outra extrusora. Depois eu limpo. Com a outra extrusora não tem problema se a massa tiver um pouco mais firme. Porque não faz força nenhuma pra apertar ela. Legal da outra extrusora também. Qualquer uma delas, na verdade. Mas eu digo pela facilidade dessa aqui. É... Misturar outras cores. Ó. Aqui tu só gira. E daí vai abrindo ali. Se tu quiser limpar essa peça, é só tu girar, girar até o final. Que sai tudo isso aqui daqui de dentro. E aí tu fica com um cano que nem esse aqui, ó. Depois eu limpo ali, tá, gente? Daí fica com um cano assim também, ó. Vazio. Mesma coisa. A única diferença é que essa aqui é sistema de rosca. Ó. Vai subindo lá. E a gente vai tendo espaço pra pôr o biscuit. Sobe até aqui em cima, é bastante espaço. Eu botei muito. Ó. 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 Vamos fazer esse aqui pra vocês verem como uns orifícios bem pequenininhos. Se fosse nesse aqui, ia ser bem... Uma pressão bem maior pra mim conseguir apertar, né? Pra ter espaço menor de saída. Vou mostrar pra vocês nesse aqui, então, como é fácil. Só encaixa ali dentro. Rosqueia aqui. E gira. Gira agora pra fechar. Ó. Com os pés fechando. E aí, já... Vou botar aqui e começa a sair. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Ele vai prensar todo o biscuit lá dentro, nos espaços que eu deixei, né? Olha só. Tá vendo? E aí, vai sair sem esforço nenhum. Eu não faço força mesmo. Olha só como sai. Pra fazer grama, pra fazer cabelinho. Quanta coisa dá pra fazer. Olha que amor. Olha. E eu não tô fazendo força nenhuma. Eu só vou girando aqui. Olha só. Girando sem o menor esforço. E lá vai saindo, ó. Até que acabe o biscuit. Eu sei mais ou menos a quantidade que tem por este espaço aqui, ó. Olha só que legal. Vou botar mais pra lá. Porque vai ser grande o negócio. Olha só que máximo. E aí, vai indo... E já acabou. Se quiser... É que aqui eu fiz muito grande. Mas se quiser, dá ainda... A recém foi feita, ó. Dá pra separar. Se quiser fazer algum outro tipo de trabalho. Que precisa do fio bem fininho, ó. Que consegue separar eles. E ter o fio parelho. E bem fininho. Olha só. Que coisa mais linda. Perfeição, né? Que fica. Lembrando que o biscuit, quando seca, ele diminui mais ainda. Então, imagina a finura que vai ficar. Essa peça aqui. Tá bom? Então, gente. Eu gostaria de mostrar isso pra vocês. Tudo que dá pra fazer com... As extrusoras. A diferença entre as extrusoras. Claro que eu dei o mínimo aqui de exemplo pra vocês. Se ficar... Dá pra fazer muita... Uma infinidade de coisa, né? Eu sempre digo. A imaginação é o limite. E... Qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Qualquer outra demonstração que vocês queiram. Tem muito canal aí de outras artesãs que trabalham com biscuit e ensinam. Canais muito bons. Onde eu também aprendi muita coisa. Que vocês também podem pesquisar e acompanhar. Pessoas bem experientes que trabalham só com isso. Então, fica aí a dica. É um negócio legal também pra quem quer uma renda extra. Eu tô fazendo pra meu uso próprio. Porque aqui onde eu moro não tem ninguém que faça pra me vender. Eu até comprei de uma artesã umas bonequinhas. Ainda não chegaram. Tô ansiosa esperando. Mas é difícil porque essas meninas, graças a Deus, né? Tão com a agenda lotada. Então, é difícil a gente conseguir comprar delas. Porque é difícil tu conseguir uma que tenha espaço na agenda pra te atender. Então, eu disse... Ai, vou começar eu a me virar, né? Vou ter que fazer. É impossível que eu não vá conseguir fazer. Claro que ainda não chego aos pés delas. Mas... Tô treinando. Tá bom então, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, dúvidas, sugestões. Like, claro, né? Compartilhem. Se inscrevam. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.